A Suíça bloqueou contas bancárias atribuídas ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O repórter Luiz Faramonteiro, ao vivo, tem as informações de Brasília. Boa noite, Luiz. Boa noite, Adriana. As autoridades da Suíça enviaram dados da conta para o Brasil. A investigação será feita pelo Ministério Público Federal. Eduardo Cunha é suspeito de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A ação terá como base as informações enviadas pelo Ministério Público da Suíça que confirmam a existência de contas bancárias em nome de Cunha e de familiares dele. Delatores da Lava Jato citaram o pagamento de pelo menos 5 milhões de dólares. Eduardo Cunha não quis se defender. De Brasília, Luiz Faramonteiro.